Mais uma vez gente, bom dia pra vocês, boa tarde pra vocês, aqui é o Egexos, nosso nascimento, fazendo mais um vídeo pra vocês, mostrando uma planta linda, maravilhosa, tá, um cheio de bola essa planta aqui, pra quem não conhece, ela é a Viet, ok pessoal, ela é a Viet, ela é muito linda, que você pode sentar ela dentro de casa, pode sentar e levar, ok, você também pode sentar ela, diretamente no sol, ok, essa aqui é uma pessoa que não conhece, não é, ela é muito linda, e essa aqui é muito linda, bem, e essa aqui é muito linda, e essa aqui é muito linda, e essa aqui é muito linda, e assim, ela pode sentar no sol, Essa planta, pessoal, ela enche os frutos envelhados, depois madura ou amarelada, ok? Cada semente, cada semente, mais ou menos, dá duas mudas, mais ou menos, e tem maior facilidade de interminar, ok? Para fazer a germinação dessa muda, pessoal, a folhela madura, né? A sua semente, ela madura, né? Aqui são as flores, né? É um envelhada. Aqui está aqui a folha de semente, né? A sua semente. E depois ela forma e descage. E ela é adeus. Aí depois dessa folhela madurada, pessoal, ela é madura, né? Você lava ela. Agora é. Você coloca ela para secar. Com a sombra, pode colocá-la direto de uma bandeja. Uma bandeja. Joga o substrato. Aqui, ok? Você coloca mais ou menos, é, dois centímetros, dez centímetros de ferro, 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 né? Aqui fica assim, pessoal. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Isso aqui no nosso canal. Aqui mesmo é um bom trabalho para vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis, sete, sete leia verde, né? Sete mudas de leia verde aqui, que ela pode ser plantada em grupo, ok? É uma planta muito linda, muito maravilhosa e que as mesmas, ela se multiplica por semente, ok? Então, mais uma vez, fica com Deus e que Deus abençoe vocês e continuem me descrevendo no nosso canal para que melhor possamos fazer um bom trabalho, ok? Fica com Deus e que Deus abençoe.